Depressivo é um pouco mais triste. Então, se a pessoa fica um pouco mais depressiva, um pouco mais triste, então, vou chegar aqui no campo de quem vive, eventualmente, uma condição de depressão, seja ela mais longa ou transitória e tudo mais. Então, o horário de verão pode deixar ainda mais sensível? Essa pessoa pode piorar? O senhor vê isso no consultório? Eu vejo isso no consultório, a gente não usa o termo sensível, a gente usa o termo, a pessoa fica mais vulnerável. Então, ela está com um quadro depressivo, crônico, antigo, ela está com o quadro estabilizado, as coisas estão indo bem, entra o horário de verão e para o número... É verdade que é um número pequeno, mas quem sofre é 1 em 10. Mas se aquela pessoa é a número 1 aí, para ela é tudo na vida dela. Ela fica mais vulnerável, aquilo que está estabilizado começa a dar uma turbulência, começa a dar uma instabilização, uma desestabilização e aí a pessoa pode voltar a ter o quadro depressivo. O que a gente faz? Nós já nos antecipamos com uma postura preventiva, essa pessoa tem essa dificuldade, vamos aumentar um pouquinho mais o remédio, vamos pedir para que ela faça um pouquinho mais de exercícios, vamos pedir para que ela fique longe das telas, celular, tablet, computador, televisão. Vamos pedir para que ela não use bebidas alcoólicas ao menos 4 horas antes de ir para a cama. Isso tudo são posturas, digamos assim, preventivas. O que eu peço ainda para os meus pacientes que têm essa dificuldade, que são mais vulneráveis, então? Toma um banho morno antes de ir para a cama. Coloca, se der, um mensol limpo, vai, um pijama limpinho também. Você vai ver que o seu sono fica melhor. Até vale aquele, inclusive, um histórico antigo, o leite morno da vovó. Fazer um pouquinho de leite morno ajuda a fazer o sono um pouquinho melhor também. Doutor, só para a gente poder encerrar aqui a conversa, alguma faixa etária sofre mais? Os nenéns, as crianças, adolescentes, os idosos, tem alguém que sofre mais ou de maneira geral todo mundo é afetado? Os idosos sofrem mais, os idosos sofrem mais, as crianças sofrem menos. Os idosos sofrem mais porque eles têm um menor poder de adaptação. Isso para tudo. Porque como o organismo, os músculos, os órgãos já estão um pouco mais cansados, o cérebro também. Então, quando entra um fator que nós chamamos, entre aspas, um fator confundidor, um fator que vai atrapalhar aquela estabilidade, o mais idoso, se não tiver outras ferramentas, como às vezes exercícios, convívio social, amigos, se não tiver um quadro, por exemplo, para dizer depressão, ansiedade, insônia, controlados, ele fica mais vulnerável a ter uma dificuldade maior. Por isso que é um sério problema de saúde pública. O presidente Lula deve pensar, eu não sou contra, eu não sou contra, mas deve pensar duas vezes para que ele também não perca o sono. Arthur Guerra, psiquiatra. Nossa, doutor, muito obrigada pela gentileza e por nos ajudar a ampliar ainda mais o nosso olhar para além de gostamos ou não do assunto.